Creio nas fiéis promessas, que teu dia hoje seja lindo, o melhor de tua vida, que o desânimo e a descrença não encontrem o teu endereço e que o orvalho celeste, refrigerador e renovador, tomem todo o teu coração. Que pessoas negativas e pessimistas, ao cruzarem o teu caminho, não te contaminem, pelo contrário, que possam sentir na força de tua fé e otimismo um grande desejo de também mudarem seus pensamentos e conceitos, reavendo suas boas convicções e reavivadoras esperanças. Sim, que teu dia seja lindo e maravilhoso. Que invejas e cobiças estejam debaixo dos teus pés e teus passos, cada vez mais firmados nas promessas do Criador, fazendo com que chegues ao destino almejado, com glória na alma e na boca, salmos em louvor, agradecendo pelas vitórias ao bom pastor. E, memoriza, hoje, amanhã e depois, enfim, todos os dias, iluminados e abençoados por Deus, serão dias sensacionais e únicos em tua vida. Se creres, digas aí, amém, Senhor, eu creio nas tuas fiéis promessas. Sim, eu creio que estou na senda de luz e na graça do teu santo puro e divino amor. Sim, eu creio que estou na senda de luz e divino amor. Sim, eu creio que estou na senda de luz e divino amor.